o pessoal hoje vou passar para vocês a receita desse cupcake de mandioca, de aipim, de macaxeira não sei como vocês conhecem na região de vocês esse bolinho é ideal para você que não está mais comendo farinha de trigo tá olha ele dentro perfeito né segue aí a receita passo a passo que vai ficar tão gostoso quanto o meu ok vamos lá pessoal eu vou fazer um scoop cakes de mandioca com coco vocês vão adorar tá e para isso nós vamos precisar de três ovos inteiros 400 gramas de mandioca e 100 gramas de coco meia xícara de açúcar as forminhas forneável tá pessoal meia caixinha de leite condensado vamos lá primeiramente eu vou pegar os nossos três ovos e vou botar aqui olha nessa peneira eu vou coar esses ovos tá pega aqui um garfinho e estoura e deixe escorrer aí tá bom ó devagarinho ele vai escorrendo enquanto isso eu vou lá ralar o nosso empim vamos ralar tá bom eu vou ralar com rolo grosso bom vamos dar uma batidinha aqui nos ovos aqui já tem aqui o nosso a nossa soca empim macaxeiros e aqui que você chama aí pessoal aqui a gente até chama de aipim né vamos colocar aqui o nosso ovos batidinho e coloque aí na lista de vocês 50 ml de óleo tá eu esqueci de citar e aí e aí e 100 gramas de coco o meu tá fresco mas vocês podem estar fazendo o uso de de coco de saquinho tá bom e o açúcar meia xícara e meia caixinha de leite condensado tá e pronto agora só misturar bem e aí e aí eu vou usar uma máquina de cupcake pessoal mas pode estar fazendo diretamente no forno tá e como eu tenho a maquininha vou fazer na maquininha e olha que creme bonito pensa num bolinho gostoso o pessoal quero aproveitar e falar para vocês que eu vou mudar o horário do meu vídeo não vai ser mais às 8 horas da manhã não vai ser meio-dia ok tô reparando que as pessoas não estão vendo os vídeos e provavelmente seja por causa do horário e aqui eu vou colocar uma colher de sopa de fermento que também não citei lá na lista no início tá então só vocês coloquei ó e aí 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 a gente pode bater tudo isso no liquidificador não não vai ficar gostoso como ralar o empim tá bom vai ficar uma maçaroca e assim não se vai ficar mais saboroso agora vamos assar vou colocar aqui ó essa minha maquininha pessoal bem velhinha já tem mais de 10 anos e aí eu dei muito dinheiro com essa maquininha e isso aqui são os que o piquei que pequeno tá pessoal não é os grandões não é pequeno não né médio que dá uns que o piquei que de um tamanho legal bem aqui vou colocando a massa vai sempre misturando se for fazer na maquininha de que o piquei que vai misturando se não for também vai misturando coloca nas vasilhinha e bota dentro de uma de um tabuleiro tá pessoal ó vou colocar aqui ó E aí eu vou encher todos eles aqui já volto eu já coloquei vou fechar ó e vou ligar 3 minutos pessoal 3 minutos 4 minutos e eu volto com vocês 4 minutos pessoal e olha que bonitinho eu deixei 4 minutos aqui se vocês forem colocar lá no forro no forno vocês não vão deixar 4 minutos não vai ser uns 10 minutos tá bom 10 a 15 a 180 graus nossos bolinhos já assaram aceitou todos eles pessoal eu usei a máquina de cupcake mas vocês podem estar fazendo no forno tá e pode também estar fazendo numa forma grande tá bom tá bom eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora se gostou deixe seu like aí para que o youtube saiba que vocês estão gostando dos meus conteúdos das minhas receitas tá bom você que chegou hoje gostou se inscreve aí no meu canal dá essa força aí para mim que eu tô precisando muito e eu passe minhas receitas adiante para os seus amigos para os seus parentes que eu vou agradecer muito tá bom um beijo no coração de todos vocês fiquem todos com deus ok até a próxima então um e e e e e e e e Se inscreva no canal Se inscreva no canal